Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Revelando vergonha e pavor. Mulher quer ter o seu espaço. Eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Lá da glória dos céus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim. Porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar. Ele vem me buscar. Eu aqui com Jesus. Eu aqui com Jesus. Ele vem me buscar. Coroa, coroa, trocar, trocar. Sim, eu amo, amo. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Trepo numa coroa, trocar. Levarei eu também minha cruz. Essa é a nossa querida Jussara Queregato, que tá com a gente numa música que ela deixou aqui gravada, Mensagem da Cruz, do CD Atemporal. Querida Jussara, obrigada por abrir esse programa de segunda-feira com a gente. Eu sou Márcia Costa. Jussara Costa no programa de hoje. Você tá super bem-vinda a viver o nosso propósito hoje. O objetivo do programa hoje é o nosso crescimento em fé. E eu quero convidar você a ouvir a palavra do Senhor no próximo bloco. Quero meditar com você sobre o Salmo 37, que é um Salmo que visto, enxergado, entendido, com as lentes, com a mente da nova aliança em Cristo Jesus, você consegue tirar lições, meditações muito, muito, muito apropriadas para a sua vida. E eu quero com você meditar no próximo bloco desse programa, nessa segunda-feira e também com a reapresentação amanhã, viu? Eu tô aqui com o pastor Ronaldo Lucena, pra gente poder viver esse momento hoje. Estamos agora, inédito, às três e trinta horário de Brasília. Amanhã acontece a reapresentação às seis da manhã. Se você quiser divulgar pelo nosso site, você consegue convidar muitas pessoas, independente de Sinal de TV, pelo site www.boasnovas.tv. Você consegue entrar no horário em que o programa acontece e também acompanhar toda a programação da Boas Novas. Lembrando, três e meia hora inédita, hora de Brasília, e a reapresentação às seis da manhã. Pastor Ronaldo, obrigada por ter aqui. Que bom, Márcio, estar mais uma vez e podermos ser instrumento de bênção para cada telespectador que está acompanhando. E pegando o gancho aí da mensagem da cruz, do louvor, lembrei de Isaías 53, onde Jesus mostra o sacrifício de Cristo e dizendo ali que ele levou sobre si as nossas dores, nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava ali sobre ele. Então, é tudo nele, né? É tudo nele. E é por causa dele que nós podemos estar aqui com a certeza de que o Senhor Jesus pode fazer um milagre hoje em cada vida, né? Que está acompanhando. E quando estivermos diante dele, a gente não precisa fazer troca nenhuma. Claro, é. Porque ele lá não vai pedir, me dá aí alguma coisa pela tua salvação. Não, não, não. O que eu fiz para você, o que você recebeu em fé, o que ele fez por você, que você recebeu em fé, ele deu a vida dele por você, ele morreu por você. Quando você entende isso, crê nisso, vive disso, você chega no céu sem precisar fazer troca nenhuma. Claro. Só confiar no que ele realizou, né? Na cruz do Calvário. Bom demais. Agora, olha só, hoje é dia da gente com o nosso tema. Falei isso um pouquinho. O propósito do programa de hoje é o nosso crescimento em fé. Cada dia da semana a gente tem um propósito, um motivo, uma caminhada, e hoje a nossa caminhada visa o nosso crescimento da nossa fé em Deus. Por isso que nós vamos orar, ler a palavra, meditar nessa palavra. Não é isso, pastor? Importante, né? Buscar o reino de Deus, a sua justiça. E é interessante, Márcia, que a gente busca a Deus e às vezes quando você vê aquelas coisas que estão ali perturbando você, preocupando, entendeu? Sim. Aí quando você vê, resolveu. Deus agiu, né? Total. E muitas vezes a gente tira os olhos do Senhor, fica ocupado naqueles problemas e aí que a confusão fica maior, né? A Boas Novas tem a central de semeadores. Isso. Onde muitas pessoas... E não precisa até, inclusive, ser um semeador da Boas Novas para você hoje estar vivendo com a gente um momento de oração. Então, é o seguinte, se você agora decidir ligar para a gente, está aí o número 21, é o código do Rio, 21 12 6300 é o telefone para você ligar. Lá na central de semeadores, você vai ser muito bem atendido e o seu nome e o seu pedido de oração vão serem registrados. Não é isso, pastor? E se estiver acompanhando o programa num horário em que ele não é inédito, no horário da reapresentação, a sua ligação, se não for atendida no momento, vai ser atendida num portal de voz. Isso, que funciona 24 horas. Legal. Só é ligar quando atender ali a gravação, né? Você espera ali, tem um bipzinho, né? Que é dando sinal que você já pode gravar a sua mensagem, seu nome, seu pedido de oração, quiser falar a cidade aí, muito bom. A gente saber aí qual localidade aí do Brasil você está assistindo a Boas Novas. Deus abençoe. Agora é o seguinte, você está ligando para a gente, entenda uma coisa, nós acreditamos no seguinte, que você também pode e é ouvido por Deus da mesma forma como nós somos ouvidos. Então a nossa oração não é melhor que a sua. Nós vamos orar com você e por você. Ok? Então por quê? Porque nós queremos que o seu relacionamento com Deus fique cada vez mais estreito, cada vez mais íntimo, porque nós acreditamos que você tem que depender de Deus e não da gente. A minha oração, ela é tão atendida quanto a sua. A sua oração é tão poderosa quanto a minha. Então não existe essa coisa de que alguém é ouvido mais que outros. Não, não, não. Você é filho, você é amada, você é querida. Então entenda uma coisa, se seu nome não estiver aqui, mas você está aí do outro lado orando com a gente, isso é que faz a diferença. Então nós vamos estar como igreja, juntos em oração. Se o seu nome não está aqui, não significa dizer que você não está sendo abençoado, ok? Porque o nosso Pai está em todos os lugares. A Dilma, o Eduardo, o Leonardo, o Daniel, a Cláudia, a Vera, a Alda, Libanês, a Patrícia Santos, Eunice Ramos, o João Vitor, Rosimeire Santana, a Marise Menezes, Luciléia, Maria das Graças, alguns desses nomes nós conseguimos escolher e vamos estar em oração no terceiro bloco. Você pode continuar ligando para o telefone que está aí no vídeo, que nós vamos estar atendendo a sua ligação para orar com você e por você. Não é isso, pastor? Com certeza. Então se você está fazendo aniversário hoje e está celebrando com a gente nesse movimento de fé, está aí no vídeo um dos versículos que vamos meditar do Salmo 37 para você. Os versículos 23 e 24 do Salmo 37. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável, aqueles que acreditam nele. E se caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Coisa boa! Essa é uma das meditações que vamos ver hoje do Salmo 37. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente aguarda vocês!